Fala nação rubro-negra sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes se inscreva e deixa seu like e compartilhe o vídeo. Apesar de contratar Fabrício Bruno, o Flamengo ainda busca outro nome para o setor. Depois de tentar e falhar na contratação de André Girouto e Carlos Salcedo, um dos nomes em pauta no clube rubro-negro é Ramiro Funes, atualmente no Al-Nasra da Arábia Saudita. Pode haver notícias desta situação em breve. O técnico do zagueiro, Daniel Kuzik, diz que a volta de Marcos Brás e Bruno Spindel na Europa determinará o futuro do argentino, tanto no Flamengo quanto em outros clubes. O treinador Paulo Souza deu luz verde às negociações. Perguntei a Daniel Kuzik se Ramiro ainda poderia ir para o Flamengo. Eu lhe disse recentemente que Ramiro Funes adoraria jogar pelo Flamengo. A resposta do técnico foi agora eu sei que Brás e Spindel voltaram da Europa. Ramiro Funes prometeu encerrar seu contrato com o atual clube, se fechar um acordo com o clube da Gávea. Dessa forma, ele pode reforçar a equipe de Paulo Souza e vir totalmente sem custos. O jogador acumulou passagem pela seleção argentina e clubes tradicionais europeus, como Everton da Inglaterra e Vila Real da Espanha. Seu salário atual é de cerca de 1,3 milhão de reais por mês, mas será ajustado de acordo com a situação real do futebol brasileiro. Então nação! Esse foi mais um vídeo do canal. Deixe sua opinião nos comentários. Amasse o like e se inscreva no canal. Para mais notícias do nosso Mengão.